Fala aí galerinha, beleza? Começando mais um vídeo, já estamos aqui apegados, parceiro, se liga só, nessa arte aqui que eu vou mostrar a vocês agora, ó, hein? Pop 100, meu parceiro, ó, vou botar aqui pra vocês verem melhor em cima desse vidro aqui, ó, ó, liga só, meu parceiro, isso aqui é da Pop, meu parceiro, ó, Pop 100, a gente também pode editar, tá, pode botar Pop 110, isso aqui foi o mano que pediu pra mandar pra ele, ó, simbolizinho da Ronda também, ó, puxou, cortou, raspou, vai mandar pra ele também preto, Tem aqui branco também, que a line acabou de cortar, pode só botar na máscara, olha aí, top, meu parceiro, esse aqui, não, agora esse da Pop, cabuloso, hein, mano, já tá na máscara aqui, se já, só chegar lá e ele aplicar, mano, ele vai assim, segura aqui que eu vou mostrar aqui a galera, ó, ele vai desse jeito aqui, ó, vai na máscara, você puxa aqui, ó, ó, e aplica lá, Se você quiser deixar com transparente, deixa, se não quiser, só tirar o transparente que fica só o nomezinho, mano, fica só o desenho, show de bola, né, então tá aí, quem quiser esses adesivos assim, galera, só, é, entra aí em contato com a gente aí, que tá no WhatsApp, tá na descrição do vídeo, né, todos os meus vídeos tá no WhatsApp aí, beleza, é, de venda dos adesivos, beleza, então tamo junto, é nóis, começando mais um vídeo, E já peço pra vocês que se inscreva, beleza, e ativem o sininho aí, pra você estar recebendo todos os vídeos aqui no canal, beleza, e é nóis, já são o que, já são exatamente uma hora da tarde e a gente tá indo almoçar agora, beleza, eu tô com fome, quero lá entrar aqui, ó, né, com fome também, já tá abrindo até a boca de sono, tanta fome que ela tá, O mano tá ali tentando ajeitar um aquecedor, vamos ver se ele vai conseguir, se ele conseguir ajeitar esse aquecedor, eu dou esse aquecedor pra ele, só que não, é a cara dele de infeliz Tem um aquecedor ali, galera, que tá quebrado já faz tempo, tá ligado, a resistência dele já era, e ele tá tentando ver se funciona ali, mas eu acho meio difícil, meio difícil E ele já levou um choque com esse aquecedor já, ele levou um choque com esse aquecedor, o dedo ficou preto, mano, já é preto, o dedo ficou parecendo um calvão, um taco do calvão Ó, que é lá que tá aqui organizando, ó o kit aí, a 46 dedo que tá aí, ó, é, é, parceiro, pra capacete, hein, top, então que é lá que tá organizando aí, tem até um mando que tá querendo aí, né, que é lá que tá falando com ele aqui agora, vai ficar top, mano, assim que tiver prontinho aqui, a gente vai falar aqui pra vocês E é isso aí, eu vou ali em casa, eu vou almoçar, e já já nós volto E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Então, galerinha, vamos lá, beleza? Eu pedi desculpa a vocês porque eu tô sem camisa, beleza? Porque tá um calor danado, cara. E não aguento, mano. Não dá. Então, vamos lá, ok? Cara, ó, o vídeo que eu vou mostrar, ó, o vídeo que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o vídeo que eu vou mostrar pra vocês aqui, é um vídeo, eu não sei se é da China, se é Japão, se é coreano, eu acho que é do Japão, tá ligado? Um cara lá, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aí, entendeu? Não sei, mano? O cara, ó, e tudo, tá? Se tem algum preparo se tem algum preparo, se tem algum preparo, se tem algum preparo, se ele fez lá. Ou parece que ele não fez não, mano. Aí, ó. Cara, fica perfeito, pega nos acabamentos, nos cantinhos, cara. Isso é mesmo que é uma pintura, mano. Isso é uma pintura, né, cara? Mano, massa é quando vai remover, cara. Fica sem nenhuma cola, mano. Olha aí, galera, ó, ele removendo, cara, ó. Mano, sai perfeito, meu parceiro, ó. Parece uma borracha, mano, que não vai tirando. Muito top, mano, muito top. Eu tenho muita vontade de trabalhar com esse material, Sendo que é bastante caro, mano. Tá ligado? É bem caro. E pelo que eu conheço, mano, a galera aqui, interior, não vai pagar por esse material. Não vai pagar por esse serviço, tá ligado? Muito legal, mano, ó. Ficou perfeito, meu parceiro. E vai tirar do outro lado agora. Depois ele vai tirar essa... Das letrinhas ali, ó. Dos nomes. Top, mano. Perfeito, parceiro. Não tem falha, não tem nada. Eu só não entendo porque do cara lá que eu trabalhava com ele, Ficou feioso, mano, tá ligado? No outro dia o cara voltou lá com a... Era uma bicha que ele fez. O cara voltou lá, mano, e... Cara, ficou todo... É como se tivesse rachado. É... Saindo uns fiapos, tipo uns pelos, tá ligado? Não sei porque ficou daquele jeito. Não sei se tem algum preparo também, né? É... Eu já vi o pessoal falar que... É... Ele já vem já prontinho. Só você botar na bombinha lá de... De pintar e... Já era, mano. Tacar e pau pra cima. Agora eu só não entendi... Por que o da gente lá ficou daquele jeito. Ó. Tirando aí, ó. Preto fosco, mano. E o bom é que isso tem todas as cores, tá ligado? Só não sei se tem brilhoso. Será que tem brilhoso? Eu só vejo a galera fazendo com fosco. Vermelho fosco, azul fosco, preto fosco. Nunca vi o brilhoso dele. Tá ligado? Aí, ó. Removendo, meu parceiro. Top. Isso era no Japão, tá, galera? No Japão, galera. No Japão aí, ó. Aqui no Brasil também já tem. Né? Tem até... Como é que se chama o nome? É... Power Reveste, né? Olha aqui, ó. Esse aqui é outro carro. Tá ligado, ó. Ele acabou de aplicar e vai... Remover. Mano, isso é super fácil. E tem também uma manha, tá ligado? De tirar ele. Pra ele não ficar saindo de pedacinho, entendeu? É... É... Eu também soube que... É... É... Se a camada for muito fina, Que você passar uma ou duas mãos, Fica fino, tá ligado? E pra remover fica ruim. Eu acho que eles aqui passaram mais de uma. Porque quando sai, mano... É... Você vê que é um pouco grosso. E... E sai... Perfeito. Quando a gente foi tirar o da bis lá, cara. A gente sofreu, mano. Sofreu vai caramba. Ficou saindo de pedacinho. Foi ruim. O mano lá, ele passou só duas de mão. Tá ligado? E já... Não sei se também foi o erro dele. Foi esse. Eu não sei. Aí, ó. Todo preto fosco. Caramba aí, ó. O carro todo fosco. Com a roda laranjona aí. E o mano tá tirando aí. Tá tremendo na câmera mais do que tudo. Tô vendo nada, meu parceiro. Aí, ó. E vai tirando aos poucos, ó. E esse dele não tá muito grosso, não. Porque tá dando pra ver ainda o... O estope ainda vermelho aí, ó. Então é isso. Galera, ó. Esse aqui é o pau reveste. Tá ligado? Agora, esse aqui é em display. Então, o mano vai fazer uma demonstração aqui agora, né. É... Aí, nesse pedra... Nesse quadrado aqui, ó. Que ele fez aí o molde aí, ó. Beleza? Vai fazer só dentro desse quadrado pra gente ver aqui, né, mano, ó. Eu não sei se ele vai passar uma mão só ou duas. Eu não sei, cara. Só sei que esse display aqui já vem pronto. Só é você chegou lá, chacoalhou ele. E aplicou lá, mano. E já era. Beleza? Ele também vende. Vende também em... Como é? Em lata, tá ligado? Aqueles galão de lata assim. Tipo tinta mesmo. Entendeu? Pra você aplicar lá no compressor, pai. Ó. Passou uma mão. Será que ele vai passar outra? Eu não sei. Ó. Já era, pai. Esperar enxugar. Ó. Ele enxugou. Eu acho que já enxugou. E agora ele vai remover. Ele passou uma mão só. Cara, eu fui... Ó. Eu fui procurar saber lá no Recife uma latinha dessa aqui. Custa 50 reais, mano. E faz tempo. Eu acho que já faz o quê? Uns... Dois anos aí. Ou se não fazer mais. Não sei quanto é que tá agora, mano. Eu acho que tá bem... 70, 80 conto. É caro, meu parceiro. E o cara aí tá removendo, ó. Tá removendo até fácil, cara. Uma mãozinha só já dá pra remover de boa. Agora eu tô percebendo que fica uma manchinha atrás. Eu acho que ali lavou. Acho que sai aquele quadrado, né, mano? Acho que sai. Aí. Chorou pro louro, meu parceiro. Hein? Não sei se ele vai remover essa mancha aí agora pra ver. Vai pegar a fanelinha ali, ó. E já era, parceiro. Com cera, ó. Passou uma... Aquela cera de empasta. E já era. Aí. Limpou. Mano, é muito prático, mano. Isso aqui. Sério. É muito prático mesmo. Eu gosto. Eu gostei, né, meu cara. Eu sou doido pra usar esse material. Sendo que é muito caro, mano. Muito caro. Só se eu usar na minha moto e alguma coisa assim, tá ligado? É muito caro. E esse display aí é massa. Porque você pode fazer em detalhe em qualquer lugar, mano. Tá ligado? Em símbolo de carro. Pecinha de moto, entendeu? Se for envelopar um carro inteiro. Aí você compra lá o galão grande lá. E já era. Então é isso, pessoal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Porque eu gostei pra caramba desse vídeo. Eu gravei o vídeo e eu gostei, mano. Eu gostei. Porque assim... Cara, eu quero muito usar o Power Revest, tá ligado? Eu teve até um boato aqui. Um colega meu disse que aqui na minha cidade tava vendendo. Sendo que eu não fui procurar saber. Então a gente vai lá. Beleza? Ver se realmente tem esse Power Revest. Eu vou gravar tudo pra você. A gente vai até lá na loja ver se tem, mano. Ele disse que tinha. Então, ele disse que foi lá comprar algumas coisas. É numa... É... Uma casa de... Que vem de materiais de construção. Enorme que tem aqui. Carrapina. Então a gente vai lá. Beleza? Pra ver se tem. Ele disse que passou lá e viu que tem. Então a gente vai lá ver. Beleza? Então, é isso aí. Então vou lançar o vídeo. Esses dias aí. Eu acho que ainda essa semana. A gente vai lançar esse vídeo aí pra vocês verem aí. Se realmente tiver. A gente vai comprar, mano. Pra fazer o teste. Ok? Tamo junto. Então, se você gostou do vídeo. Deixa o teu like. Se inscreve no canal. Compartilha. Beleza? Os vídeos aqui, mano. E, cara. Tá ajudando demais. O canal tá crescendo muito. E, cara. Eu fico feliz. Que o canal aí tá chegando a 81 mil inscritos. Eu acho. É. 81 mil. E, cara. Eu tô muito feliz. Vamos lá. Arrumar os 100, mano. Vamos arrumar os 100. Beleza? Tamo junto. Conto com vocês. Valeu. Falou. E fui. 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 Obrigado.